Como que tá andando a obra? Então, o entulho já foi retirado, a demolição tá completa e a gente tá tendo problema pra tirar a banheira da suíte do casal e a gente tem mais detalhes sobre os imprevistos que acabaram crescendo vertiginosamente. Bom dia, boa tarde, boa noite pra você aí de casa, meu nome é Luciano Fernandes e você tá no canal da revista Blog Descalado. Como informado nos vídeos anteriores, a gente tá fazendo um relato do novo escritório, da nova redação que a gente tá construindo no bairro da Moca, em que a gente tá renovando tudo, tá demolindo parede, tá retirando escombra, tá escolhendo material, tá refazendo um monte de coisa. Então, isso é pra você acompanhar a nossa mudança aqui da Zona Sul da cidade de São Paulo pra Moca na Zona Leste da cidade de São Paulo. Toda essa escolha, todos esses procedimentos, você pode ver nos outros vídeos dessa coleção da mudança de redação. O que foi informado no último vídeo? Você pode ver no último vídeo que a gente tava esperando a expectativa de ver o apartamento todo descascado, todo sem os entulhos, pra gente ter uma noção do espaço que a gente vai ter com as paredes demolidas, com os revestimentos retirados, com o entulho não mais ocupando todo o espaço do apartamento, pra gente ter uma ideia da dimensão que a gente vai ter pra poder andar, pra poder viver nessa nova vida que a gente vai ter na Moca. A gente conversou com o arquiteto a respeito do cronograma, ela informou que o cronograma da obra está dentro do previsto, ele está até razoavelmente adiantado, então a gente pode ter a entrega do apartamento antes do que a gente esperava, e isso é excelente, porque a gente não precisa ficar pagando tanto o valor do apartamento como o aluguel da casa a qual a gente vive agora. Então, o tempo estimado é mais ou menos ali em novembro, a gente já vai estar de casa nova, então a gente vai poder realizar o Freeman de casa nova, vai poder participar de um monte de coisa de casa nova, além das novidades de outros vídeos que a gente tá tentando implementar aqui na revista Blog Descalada. Você deve ter visto no vídeo antigo que a gente removeu as paredes, mas o entulho não deixava ver o espaço que a gente tinha no apartamento. Então, olha como tá o vídeo agora com o entulho já removido, pra você ver como o apartamento parece muito maior, as paredes lá determinando, vai ter a cozinha integrada com a sala, integrada com a varanda, vai ter um escritório específico pra cada um aqui na revista Blog Descalado, que vai melhorar também o nosso rendimento pra gente construir o nosso conteúdo, que é o que a gente faz de melhor há mais ou menos 15 anos. E aí a gente começou a ter os primeiros imprevistos. O que foram os primeiros imprevistos? No último vídeo a gente explicou que o vizinho entrou em contato com o arquiteto e reclamou que tava tendo um vazamento, que ele já tinha reclamado com o antigo proprietário, o antigo proprietário ficou enrolando ele, enrolando ele, enrolando ele e acabou não arrumando. Ele, não sei por que, não acionou esse vizinho na justiça, e aí o problema acabou sobrando pro novo morador, que é a gente. Então a gente vai ter que arrumar a questão do vazamento. Então o que significa arrumar a questão do vazamento? Segundo a arquiteta, existe um vazamento ali, porque as paredes estão bem úmidas e talvez seja também na parte do esgoto. Então o que quer dizer isso? A gente vai tirar todos os canos do apartamento onde a gente tá renovando, a gente vai ter que retirar todos os canos de esgoto que vão para o apartamento do vizinho, ou seja, a gente vai ter que tirar o forro do vizinho e os canos de esgoto. Vai ter que refazer toda a parte hidráulica do zero. Então vai ter que refazer também o forro de gesso do vizinho, o que não é um gasto muito grande. É um imprevisto, só que não é um imprevisto que vai custar muito pra gente. Vai ter um gasto, só que vai ser um gasto que a gente até consegue contornar dentro do nosso orçamento. Vai começar também, na semana que vem, a parte de elétrica. Então o que significa isso? Eles vão passar todos os conduintes, toda a parte elétrica. Por quê? Porque a gente vai refazer a parte elétrica do zero, como se fosse um apartamento moderno nos dias de hoje, pra aguentar todos os equipamentos eletrônicos que a gente tem hoje em dia, todas as câmeras, todos os computadores, todas as televisões, todos os elétrons domésticos que foram criados e que consomem uma energia e demandam um tipo de instalação elétrica que não existia na época que o apartamento foi construído no final da década de 80, no começo da década de 90, de 1990. Então é mais ou menos isso. A gente tá comprando já o material, eles já começaram a quebrar as paredes para passar os canos, para passar a parte elétrica, pra deixar o apartamento adequadamente, pra começar a colocar a parte de acabamento e a gente poder mudar pro apartamento. Queria agradecer todo mundo que mandou mensagem a respeito dessa reforma, os amigos, a família e assim por diante. É bastante legal a gente tá fazendo esse diário de obra, até pra gente ver como que foi desde o início até o final dessa obra. É claro, é um conteúdo diferente aqui na revista Blog Escalada. Se você não gostou, não precisa assistir. Aproveito pra pedir vocês seguirem a gente nas redes sociais, tanto no Instagram, quanto no Facebook, quanto no Twitter, e quanto no Twitch, onde a gente faz as nossas transmissões dos campeonatos de escalada. Campeonatos esses que não são transmitidos aqui pro Brasil. E aproveito pra pedir você fazer um like ou dar um dislike, tanto faz. Você, por favor, compartilhe o vídeo com seus amigos, pra que você mostre como que tá a mudança de redação aqui da revista Blog Escalada. E não deixa de assinar o canal. Assine o canal, clica no sininho pra você receber as notificações todas as vezes que a gente subir um vídeo novo. E nos vemos na semana que vem. Com certeza nos veremos na semana que vem. Até a próxima e um abraço.